Olá meus amores, eu sou a Ellen Pinheiro do blog Chique Num Clique E nessa semana especial do dia dos namorados eu vim trazer outra ideia pra vocês E dessa vez nós vamos fazer esse cartão super fofo, super bonitinho Pra você colocar junto com o seu presente Pra você não ficar comprando aqueles cartões de bichinhos, sabe? Que já saiu de moda faz uma década Porque eu não dava esses cartões Na minha época a gente ia na papelaria e ficava procurando cartão de bichinho fofo Mas chega disso, porque você é uma namorada criativa Você vai colocar a mão na massa pro seu amor se sentir ainda mais amado E você que é homem que está me assistindo Se você está aí desse lado, preste atenção Mulher ama essas coisas Ama coisinhas que foram feitas, cheias de dengo, cheias de amor Por mais que não esteja maravilhoso Mas só dela saber que você tirou um tempinho pra fazer pra ela Meu amigo, ela vai amar E não tem quem não ame saber que foi presenteado com algo que foi feito de coração Foi feito com amor Então, bora pôr a mão na massa e fazer esse cartão super fofo Pra fazer o nosso cartão bem fofinho Nós vamos precisar de pedaços de papel color set e cartolina Então eu comprei color set rosa Comprei color set vermelho E comprei cartolina branca Vamos precisar também desse papel que eu acho que esse é o papel carta Que um lado ele é branco e o outro lado ele é meio que um papel pardo Meio camurçado, não sei explicar Precisa também de tesoura Uma canetinha preta E cola E bora lá Bom, então a gente vai começar com esse nosso papel carta Papel cartão Então eu cortei já um retângulo do tamanho certinho Pra que quando eu vire ele fique um cartãozinho Então a gente tendo a medida do nosso cartão A gente vai começar agora a fazer a nossa decoração Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um pedaço aqui do papel vermelho E eu vou desenhar Vou fazer dois corações Como eu não sou muito boa De desenhar e recortar Eu vou desenhar metade aqui E aí eu vou cortar dois iguais E vão virar dois corações Vou fazer a mesma coisa embaixo Então eu tenho dois corações vermelhos E agora eu vou cortar dois corações cor de rosa Do mesmo jeitinho que eu fiz Então aqui eu já tenho quatro corações Dois corações vermelhos e dois rosas E agora eu vou fazer o seguinte Vou deixar esses corações aqui do ladinho Vou vir com a minha cartolina branca E eu vou cortar duas nuvens dessa cartolina A nuvem eu vou cortar meio que aleatório, tá gente? Cortei uma nuvem Vou cortar a segunda do mesmo jeito Então agora eu tenho duas nuvens Quatro corações Um cartão E agora eu vou fazer toda essa arte funcionar Agora Então eu vou começar colando as nuvens Pode ser cola bastão ou cola branca Eu prefiro a cola bastão Porque ela é mais fácil de trabalhar Então eu vou passar cola É muito importante você passar cola em todas as extremidades Porque como vai ser um cartão Pra ele não ficar descolando, tá? Então eu vou colocar uma nuvem aqui em cima Bem aqui em cima Por isso que é importante ele ser meio pardo Meio camorçado Pra dar um efeito bonito, tá? E a minha outra nuvem Eu vou pôr aqui mais pra baixo Agora eu vou pegar um coração vermelho Vou passar cola também Vou colar ele bem aqui, ó Totalmente colado, tá? Esse outro coração Eu vou dobrar ele ao meio E eu vou colar só a parte do meio Então você vai passar cola bem No meio dele Bastante colinha pra ficar coladinho E nós vamos colar bem no meio dele Então eu vou colar aqui Vamos colar aqui Então eu colei Vou deixar secar Vou fazer isso agora com o coração rosa Fazer a mesma coisa, tá? Meninas E meninos Meninos também, meninos Vamos fazer presentes para as namoradas A namorada gosta dessas coisas Vamos colar o coraçãozinho Aqui O rosa Coladinho Vamos fazer a mesma coisa Passando cola bastante aqui no meio dele E vamos colar ele aqui Em cima do outro E olha só que fofo Ele fica como se fosse um balãozinho E essa é a nossa intenção E agora, então, nós vamos desenhar O nosso balão embaixo Então coloca sua criatividade O balão do amor Então eu vou desenhar aqui, ó Vou fazer um coração no meio Vou fazer risquinhos Vou fazer uma cordinha Aqui a mesma coisa E a nossa ligação Uma cordinha de lá pra cá Cheia de corações Hum, que fofo Está pronto o nosso cartãozinho do amor Aqui dentro você vai escrever uma mensagem, tá? Bem linda, bem cheia de amor Você pode colocar alguma coisa aqui também E aí você coloca sua criatividade Mas o básico é esse Espero que vocês tenham gostado Então, meus amores Gostaram da nossa ideia de cartão Para os outros namorados? Eu espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado Não esqueça de clicar aqui no gostei Para mim, dar um joinha aqui nesse vídeo Para você também me ajudar Nessa área dos youtubers Nessa coisa assim, ó Dos vídeos Então não esqueça de deixar o seu gostei Se você ainda não é inscrito Se você ainda não é inscrito Pera, para tudo Você não é inscrito no meu canal Então se inscreve agora É só clicar aqui, ó Nesse botão vermelho Que está escrito Inscreva-se E você vai fazer parte do nosso time Não vai perder mais nenhum vídeo Nenhuma atualização Vai estar por dentro de tudo que acontece No blog Chique no Clique Então espero que vocês tenham gostado Espero que vocês façam esse cartão Super fofinho Para seu namorado, para sua namorada Se você é casado, eu já falei Casado é mais que namorado Então você tem sim que agradar o seu marido Esposas do meu Brasil Façam e deem presente do dia dos namorados Faz parte do amor Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais Aqui do blog Estão todas aqui embaixo E fiquem com Deus Beijos e até o próximo vídeo Amanhã tem mais Tchau, tchau